Corrente da Vida Abundante Corrente da Vida Abundante Quarta-feira, dia 17 de setembro Às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite Deus se manifestará de uma maneira exagerada Em todas as áreas da sua vida Vida abundante é promessa de Deus Jesus disse Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Deus se manifestará em sua vida De uma maneira sacudida Recalcada e transbordante Nesta corrente Você experimentará O melhor de Deus na sua família e nos seus negócios O profeta Elias Ouvi o ruído de uma chuva abundante Toda chuva que foi retida durante três anos e meio Deus derramou em um só dia Foi um milagre exagerado Na corrente da vida abundante Você vai conhecer um Deus que se manifesta de maneira exagerada Deus vai liberar todas as bênçãos que estão retidas em sua vida Jesus disse Satanás veio para matar, roubar e destruir Existem legiões de demônios que impedem milhares de pessoas de terem uma vida abundante Prepare-se Prepare-se Nesta corrente Nós vamos desafiar estas legiões de demônios que te impedem de ter uma vida abundante Corrente da vida abundante Quarta-feira 17 de setembro Você vai viver o que nunca viveu Você vai ver o que nunca viu Você vai experimentar o que jamais imaginou Você vai colher de maneira abundante e exagerada Nesta corrente Deus se manifestará de maneira abundante e exagerada em sete áreas da sua vida No seu casamento Na sua família Na sua saúde Na sua vida financeira Na sua vida profissional Nos seus projetos E na sua vida espiritual Você será surpreendido com uma chuva abundante de bênçãos Vida abundante é promessa de Deus Corrente da vida abundante Quarta-feira Dia 17 de setembro Às nove da manhã Às três da tarde E às sete e meia da noite Com a presença do cantor Regis Danessa A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica a minha casa Para o teu louvor O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Corrente da vida abundante Quarta-feira Quarta-feira Dia 17 de setembro Às nove da manhã Às três da tarde E às sete e meia da noite Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular Avenida Brasil 3897 Centro E às sete e meia da noite Crescent ativista Tratando fest Tâche coal Sell